Jovem Promessa do futebol mexicano, que é colombiano na mira do City. Será que tem a ver com o Bahia? Vamos falar sobre isso, falar sobre patrocinador do esquadrão, sobre treino em Chapecó com muita neblina. Vamos falar também sobre a preparação do Bahia para essa partida. Triunfo do Sub-17 pelo Campeonato Brasileiro. Esclarecimento sobre prazos da SAF. Visita à Prefeitura, conversa com o Bruno Reis do City Futebol Group e outras coisas mais, como por exemplo a celebração do Atlético Mineiro pelo Bahia ter fechado com o Grupo City. Sim, o Atlético Mineiro que queria também fechar com o Grupo City. Você vai entender isso e muito mais, um pouco melhor. Hoje está cheio de informação, então assista até o final. Bora com a gente. Fala nação, Tricolor ligada no Sol Mais Bahia. Tudo beleza? Barbácio na área. Então aqui vai começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do esquadrão de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Mas igual que você já sabe, dá aquela moral, clica no gostei, rápido, simples, fácil, ajuda demais. Se inscreve, ativa o sino, 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12, 18 horas. E claro, compartilha com o geral para dar aquela moral para a gente. Está na sua tela, site da Bet7K. Se você ainda não apostou, não fez sua fezinha, adiante do seu lado. Tem bônus de indicação de R$20, tem mais de 30 esportes para você poder apostar. Mais de 100 eventos ao vivo para você fazer a sua fezinha. Ali na direita você vê dados de estatísticas e coisas relevantes para você levar em consideração na hora de fazer a sua aposta esportiva. Tem uns confrontos em destaques, tem bônus de 100% nos depostos até R$1.200. Cara, vale a pena demais você apostar no site da Bet7K. Então não perde tempo, clica aí no primeiro link da inscrição ou do comentário fixado e vai lá fazer a sua fezinha. Chega junto, tem um jogo do esquadrão já para você poder apostar, beleza? Rapaziada, a primeira informação do nosso plantão que colou de hoje, falando em jogo do esquadrão, preparação lá em Chapecó, o Bahia fez os treinos ao longo da semana em Salvador, viajou com dois dias de ascendência para Chapecó por conta do desgaste da viagem e hoje já treinou lá no período da tarde. O treinou, foi debaixo de muita neblina. Vamos ver algumas imagens aí. Será que no jogo vai estar assim também amanhã? Acho que não, mas olha como estava no treinamento lá em Chapecó, meus amigos. Imagina se não estava frio, né? Galera, o Bahia postou hoje uma novidade importante. O Bahia não, na verdade é um dos seus patrocinadores. O bora Bahia, o fã token oficial do Bahia será lançado em nosso aplicativo no dia 11 de outubro. Avante, esquadrão, avante. Bahia está aí, publicação dos sócios, que é uma plataforma para quem conhece até mais de maneira mais profunda do que eu, quem tem questão de criptomoeda e outras coisas mais. Então, um token aí do Bahia vai estar à disposição aí no próximo dia 11 de outubro para quem se interessar, tá? Outra informação do nosso plantão tricolor de hoje, triunfo do Sub-17. Sub-17 do Bahia acabou vencendo fora de casa pelo placar de 4x2 da equipe do América Mineiro, pelo brasileiro Sub-17. No brasileiro Sub-17 o time vem até relativamente bem, né? Mas o Sub-20 deixando a desejar demais, isso daí está ficando cada vez mais evidente. Isso aconteceu inclusive ontem, a eliminação na Copa do Brasil Sub-20 diante da equipe do Fluminense do Piauí. Os gols foram de Roger, dois gols de Roger. Grande promessa da nossa divisão de base. Jacó e João Cone pelo brasileirão da categoria, tá? Parabéns aí para a rapaziada que segue evoluindo, crescendo, melhorando, mostrando seu potencial, né? Já vale destacar que Gabriel poderia estar jogando o Sub-17 ainda. Gabriel não, porque Gabriel fez 18 recentemente. Mas o Patrick Verão podia. E eles já estão inclusive sendo utilizados pela equipe profissional, pela equipe principal. Viajaram com o elenco para a Chapacó. Imagine, 17, 18 anos de idade já estão contribuindo a essa geração Sub-17, assim como a Sub-15 é muito boa, muito promissora. Já a Sub-20 ter deixado muito a desejar, né? Outra informação do nosso plantão tricolor, gente. Ontem a gente trouxe a notícia aí em primeira mão no Twitter. E depois a gente repercutiu aqui no canal, hoje de manhã, que a proposta oficial do Sítio Futebol Grupo teria chegado para o Conselho Liberativo do Esporte Clube Bahia. Por conta disso, a live que a gente até ia fazer no dia de ontem foi adiada um pouco, alguns minutos, antes de dar aquele problema que já relatamos para vocês. Justamente porque o presidente do Conselho Liberativo tinha que repassar para as comissões. A comissão provisória de sábio vai ter um período de 30 dias para poder analisar, de até 30 dias. Depois vai passar para o Conselho de maneira geral, dar o seu parecer e os sócios votarem a Assembleia Geral. Extraordinária. A previsão máxima aí é de 90 dias, mas pode ser, evidentemente, que seja em menos tempo. Meu palpite, inclusive, é que aconteça em cerca de 70 dias. Mas, enfim, o presidente do Conselho Liberativo, Leonardo Martinez, postou o seguinte. Esclarecimento. As comissões terão 30 dias para emissão dos pareceres. Em seguida, a proposta acompanhada desses documentos seguirá para debates no pleno do Conselho Liberativo. Todo o processo, incluindo a Assembleia Geral, deve durar 90 dias, tá? É, evidentemente, como eu disse para vocês já em outras oportunidades, o presidente do Conselho tem que dar um prazo pouco mais extenso para que esse prazo não corra risco de não ser atingido. De ele acabar falando 90 dias e dizer que ia acontecer em um tempo maior e depois dizerem que ele prometeu, digamos assim, um prazo e esse prazo acabou não sendo cumprido, né? Então, a tendência é que seja em menos de 90 dias. Mas, vamos aguardar aí para ver como é que vai ser esse processo evolutivo de análise dessas quinta folhas do contrato do City Futebol Group, tá? Primeiro, a comissão provisória de SAF, depois o Conselho de Minas Gerais e depois os sócios em Assembleia Geral. Extraordinário. Essa vai ser a etapa mais rápida, quando passar do Conselho para os sócios, né? Porque vai ser apenas para poder votar, beleza? Galera, outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje é acerca da visita do Grupo City a Bruno Reis, Prefeitura de Salvador para poder trazer, de certa forma, alguns interesses à tona em construir projetos de base pela cidade. A gente tinha comentado sobre isso em um vídeo ontem, né? E o Correio da Bahia soltou uma matéria hoje esmiuçando mais esse processo. Olha aí, o Grupo City se reuniu com o prefeito Bruno Reis para discutir projetos de base para o Bahia em negociação com o Tricolor, fundo que é captar atletas em Salvador. A movimentação do Grupo City em Salvador foi além de reuniões com a Cúpula do Bahia. Na sexta-feira da semana passada, mesmo dia em que foi apresentada a proposta de compra aos conselheiros tricolores, representantes do City e da diretoria do clube se encontraram com o prefeito Bruno Reis para tratar de um assunto relacionado às divisões de base. A informação foi divulgada pelo Info Bahia e confirmada pelo Correio. A ideia é futuramente estruturar uma parceria para facilitar a logística dos meninos mais novos das conselheiros de base que atualmente precisam se deslocar de Salvador para a divisa de Camaçari e Diasdávila, onde fica o Setembro de Maceiro. O projeto ainda está em fase de discussão, mas a ideia do clube é manter alguns garotos treinando na capital. Durante a apresentação da proposta da SAF, o presidente Guilherme Benetane focou no assunto. Abre aspas, nós hoje fomos discutir um projeto importante de aprofundamento da nossa divisão de base em Salvador. O menino de 11, 12 anos, para jogar no nosso projeto de iniciação, não conseguia Diasdávila, comentou Benetane. Os representantes do City também pretendiam encontrar o governador Rui Costa, mas não foi possível porque ele cumpria a agenda no interior do estado. Enquanto aguarda o processo de análise da proposta pelo Conselho Deliberativo do Bahia e, consequentemente, a votação na qual os sócios vão decidir pela venda ou não do clube, o Grupo City iniciou o planejamento do futebol do Esquadrão para 2023. O Benetane revelou que teve as primeiras reuniões para desenhar o perfil da equipe e possíveis contratações. O dirigente afirmou que decisões como a manutenção do técnico Anderson Moreira e do diretor de futebol e da do Finland ainda não foram discutidas, mas foram, né? Obviamente, o planejamento só será colocado em prática em caso de aprovação da SAF, tá? Então, o planejamento já começou, a gente já discutiu sobre isso, inclusive, aqui no canal, né? O planejamento, visando aí a próxima temporada, já se iniciou, beleza? Rapaziada, outro ponto importante do nosso plantão tricolor de hoje. No portal Uai, Jorge Nicola falou sobre como agradou a diretoria do Atlético Mineiro esse acordo do Bahia com o City Futebol Grupo, porque vai subir o sarrafo nas negociações do Atlético. Vamos ver aqui para entender melhor, porque o Atlético também queria fechar com o City, né? Olha aí. O Atlético foi um dos clubes brasileiros que conversaram com o Grupo City nos últimos tempos, mas se você imagina que a chateação por parte dos quatro R's em relação ao desfecho entre Bahia e Grupo City, você está enganado. A confirmação, de forma pública, de que o Grupo City está disposto a desembolsar um bilhão de reais por 90% das ações da SAF do Bahia foi festejado dentro do galo. O motivo? Agora há um parâmetro melhor do que os outros todos fechados envolvendo clubes e SAFs no Brasil. E o Atlético tem convicção de que com essas novas cifras vai ser capaz de faturar mais. Só para exemplificar o que eu estou contando, os primeiros acordos divulgados entre grandes clubes de futebol no Brasil tiveram Cruzeiro e Botafogo, negociados por cerca de 400 milhões de reais, transferência de 90% das ações. Pouco depois aparece o Vasco e a 777, a empresa norte-americana, adquiriu 70% das ações do Vasco, bancando 700 milhões de reais. Com esse mais novo acordo, Rafael e Rubens Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador estão convencidos de que vão poder continuar debatendo e negociando com alguns dos fundos de investimento internacionais com cifras melhores. Parâmetro aumentou. Só para relembrar, o Atlético no início da temporada tinha 95 fundos mapeados pelo mundo como possíveis investidores, houve uma filtragem e hoje são cerca de 10 desses 10, 4 com conversas um pouco mais avançadas. E para encerrar esse vídeo eu queria contar um outro bastidor. A Fianna Sports Group, que é a empresa que administra o Liverpool, tem conversas com o Galo. Mas não para por aí. Nas últimas horas surgiram as especulações de que Nasser Al-Khelaif, que é dono do PSG ligado à família real do Catar, tem conversas com o Atlético. Antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos 4Rs e repassei essa pergunta. A pessoa não negou, embora tenha dito que por conta das cláusulas de confidencialidade nas negociações, não pode afirmar nem confirmar nenhuma das tratativas em andamento. Tá aí, rapaziada. O Atlético também se movimentando. Eu tô vendo muitos outros times comemorando, muitos outros torcedores comemorando o acerto com o Bahia, porque o sarrafo sobe. Não só com relação ao valor, um bilhão já impactou muita gente. É a safra mais cara no Brasil até o momento, indiscutivelmente. Mas por conta do Grupo City, né, cara? É o Grupo City, a gente não precisa falar mais nada. E falando em Grupo City e que a gente não precisa falar mais nada, saiu uma informação, gente, lá na DirecTV Sports KO, né, de que emissários do Manchester City, do Benfica e do Red Bull Bragantino estiveram, né, deixa eu até botar a tradução aqui pra não errar nenhuma palavra exatamente, né, que eu não sou fluente em espanhol, estiveram ontem à noite com o Daniel Ruiz no Metropolitano. Que impressão você acha que isso deixou em você? Pra quem não sabe, o Daniel Ruiz é um meia colombiano extremamente promissor, de 21 anos de idade, que pertence à equipe do Milionários e está sendo observado. Aqui fala Manchester City, mas eu vou citar de maneira geral o City Futebol Grupo, o Benfica e o Red Bull Bragantino. Por que que eu vou citar o City Futebol Grupo? Porque Benfica e o Red Bull Bragantino estão no patamar muito abaixo do Manchester City. E eu não sei, por mais promissor que seja Daniel Ruiz, se ele está dentro de um nível Premier League, Champions League com o Manchester City. Então eu não duvido que seja uma movimentação, e eu não estou falando aí que é necessariamente pro Bahia, de busca, de interesse, de análise desse jogador no futebol mexicano, pra que ele possa reforçar uma das equipes do seu grupo. E vale lembrar, que a gente até leu em matéria anterior, que o planejamento pro Bahia já começou. Então por que não? Seja um nome que venha a interessar, né? Bom, está aí a notícia da busca do Manchester City, do Red Bull Bragantino e do Benfica, pelo atleta de 21 anos, Daniel Ruiz, meia colombiano, que joga hoje no futebol mexicano. Valeu? É isso, galera! Este foi o nosso plantão de hoje. Gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com geral. Tamo junto, até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Maio do Nordeste. E você?